Eu sou flor da cintia no rio Sou vitória regendo o ar Sou a lua canção, sou a lua paixão Sou jardim nessas águas de ar O fogo d'água sou jazã Noites escuras espera a luz Queda d'água sou jazã Eu sou fogo que tem em qualquer lugar Sou vitória regendo o ar Sou fio de mim e vou te levar Meu reino de cara pede a voz Que a chuva deixa ficar Eu sou flor da cintia no rio Sou vitória regendo o ar Sou a lua canção, sou a lua paixão Sou jardim nessas águas de ar Sou a lua canção, sou a lua paixão Sou jardim nessas águas de ar Eu sou flor da cintia no rio 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 Sou a lua paixão Sou a lua canção, sou a lua paixão Sou a lua paixão Sou jardim nessas águas de ar Eu sou flor da cintia no rio Sou vitória regendo o ar Sou amor, canção, sua lua, paixão Sou jardim e a presença de cá A presença de cá